Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom, 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 bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Início, início de semana, primeiro dia útil, não é? Primeiro dia útil da semana, nós estamos na metade, na metade do último mês deste ano de 2022 A gente sabe que o término de um ano é de fato um momento em que necessário é deixar para trás tudo aquilo que não for a positiva em nossa vida É por isso que acaba-se um ano, acaba-se um dia, acaba-se um mês, acaba-se um ano Tudo uma renovação A gente sabe que não é acabar, é finalizar e reiniciar Finaliza um período, reinicia-se outro Todos os dias nós finalizamos um ciclo de 24 horas Começamos outro, todos os meses encerramos aquele período, aqueles dias daquele mês Para reiniciar outro e assim o ano também No término de cada ciclo anual É necessário que comecemos a deixar para trás tudo aquilo que fora Que fora negativo Os espíritos, eles já trabalham nesse propósito a nos ajudar Para não entrarmos um novo ciclo trazendo tudo aquilo que não é bom para nós É a renovação Renovar Então vamos, vamos renovar Vamos aproveitar de todo o suporte espiritual que recebemos Para renovar a nossa vida Essa é a proposta Destes irmãos espirituais Precisamos nos fortalecer na nossa fé Cada vez mais Pois ainda desafios novos estão por vir Até o término deste ano Temos aí alguns dias Alguns dias Não é? Quarenta Quarenta dias Cinquenta dias para o término do ano Cinquenta e pouquinho, não é? Então precisamos nos fortalecer mais Pois dentro destes dias ainda tem algumas coisas no nosso país a acontecer E precisamos manter a nossa serenidade A nossa tranquilidade Pois quem está no comando é o Cristo Jesus Quem está no comando deste país É o arcanjo O anjo Ismael Com o arcanjo Gabriel Então não temos que temer Não temos que temer Eu creio que todos os fatos que ocorreram e ocorrerão Tem um propósito maior na vida de cada um de nós Muitas pessoas abalaram a sua fé Abalaram-se na fé Porque as coisas não aconteceram como ela imaginava que iria acontecer Pronto Fora o suficiente para a fé se abalar Mas aquele que realmente crê em uma providência divina Em uma administração do Cristo do planeta Terra Manteve o equilíbrio Estar equilibrado ou desesperado Mantenha o equilíbrio Como nós ouvimos muito popularmente dizer Deus está no comando O Deus do planeta Terra O Cristo Jesus de fato está no comando Acreditemos nisso Sabe Eu Na prece que eu faço diariamente Eu peço uma coisa A Deus Eu tenho que apenas citar Aquilo que eu faço Eu não posso citar você nem ninguém Eu cito aquilo que eu faço E o que eu faço? Peço a Deus Que faça de mim a sua vontade Que faça em mim a sua vontade Que se manifeste a sua vontade em mim É o que eu peço Porque eu tenho certeza Que a vontade de Deus Ela é muito Mas muito superior a minha Porque eu sou falho Eu ainda não enxergo Nessa totalidade que O Pai Celestial enxerga Então eu acredito nisso E peço Senhor Que se faça em mim a sua vontade Ponto E deixo de ser aquela criança birrenta A reclamar daquilo que a vontade de Deus acontece Em minha vida Não quero ser criança birrenta E sim confiante Aquela que pega na mão do Pai Sem perguntar Para onde está me levando? Porque confia que o Pai vai levar para algo muito bom Vamos orar? Vamos fazer a nossa prece Em mais um reinício de semana produtiva E como sempre O que desejamos de fato Senhor É que tenhamos a paz A sabedoria E a força Queremos hoje olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Queremos Senhor Alcançar a paciência A compreensão e a prudência Queremos ver além das aparências Os teus filhos Senhor Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem que arem cada um deles Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia Guarda Senhor Guarda Senhor A nossa língua de toda maldade E que somente de bênçãos Se preencha a nossa alma Que sejamos tão bons E tão alegres Que todos aqueles que se aproximarem de nós Sintam a tua presença Reveste-nos de tua beleza Senhor Para que no decorrer deste dia Nós possamos te revelar a todos Que assim seja Amém, amém e amém Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Senhor Obrigado Mil vezes obrigado De coração Por confiar A nós Mais esse dia Então como eu costumo a pedir Que se faça a sua vontade Senhor Na nossa vida E que de fato As pessoas Que Vamos conviver hoje Possamos de algum jeito Te revelar a elas Sabe Em uma atitude de caridade e amor Que essas pessoas com quem iremos conviver Tenhamos essa sensibilidade E percepção De que não é por acaso São almas que Deus confiou Essa interação Para aprendermos com ela E para ensinar Para ensinar a ela O que já aprendemos Essa interação Ela é fundamental Você sabe que O mundo Ele é Feito O planeta Terra Ele tem quase 8 bilhões de pessoas Dentro destas 8 bilhões Nós interagimos No máximo Com 0,001% Da quantidade De pessoas Deste planeta Então não são Qualquer Quaisquer pessoas Não São pessoas Especiais Para a nossa vida Sim Olha Aquele porteiro Do prédio Aquela Pessoa da limpeza Aquele Presidente Do nosso país Todos estes Não são por acaso Que nós Por acaso Que nós convivemos Não São almas Que temos compromissos Essa pessoa Que você Vou dar um exemplo Você que pega Um veículo público Um transporte público E sempre está ali Com o mesmo motorista Não é por acaso Olha Por isso a importância De dar um bom dia Por isso a importância De interagir Você dá um bom dia A uma pessoa Que você não conhece Mas cruza com ela Você está interagindo Com ela Naquele bom dia Você pode Despertar nela A fé Mas como a fé Por causa de um bom dia Sim De repente naquele momento Ela estava tão desesperada Que ela não tinha ânimo Para nada Que ela se sentia Só No mundo de oito bilhões De pessoas Aí passa você E olha Dá um sorriso E fala Bom dia A pessoa para assim Ué Então eu sou importante Ela me viu Isso tem Uma importância Tão grande Que você não imagina Imagina Todos nós Interagindo Nessa harmonia Um com os outros Ah mas eu estou De cara feia Porque eu estou com isso Estou com aquilo Ué Eu tenho os meus problemas Mas as pessoas Não precisam Eu não preciso Passar para ela As minhas dificuldades Eu vou passar para ela As minhas qualidades Eu vou passar para ela O que é bom Porque da forma Em que eu quero Ficar bom Eu tenho que transmitir Esse bem Palavra de Jesus Bom Vamos lá Vamos passar a palavra Então A esse amigo espiritual Com muito amor E esperança Com tudo estes Que são trazidos A cada um Os ensinamentos Trazidos Dos espíritos Que já Se encontram Do lado de cá Acreditem na fé Ora e vigia Para que não caia Nas armadilhas Tristes Dos espíritos Ainda que se encontram Animalizados Conectados As coisas mundanas E com isso Tornando Um obsessor Em vossa vida Vampirizando assim Tudo que é de mais sagrado A fé De cada um Não deixando Que notícias Perturbadas Desequilibrantes Adrentem o vosso lar Trazendo desespero E medo Confie na palavra De nosso Senhor Que jamais irás Esquecer de cada filho Estará presente Para poder ajudar Aqueles que em sintonia Com a luz Estão Permanecerão Iluminados Por uma redoma De luz De caridade E fé Mantendo sempre Os filhos Vigilantes A deixar aceso No congá Uma luz De misericórdia De Nossa Senhora Para que os nevoeiros Trevosos Não venham Lhe trazer Desequilíbrio Sofrimento Todor Acreditem Que todo mal Passará Nenhum mal Perdura Mas é importante Que cada filho Esteja Preparado E Em sintonia Com o mais alto Para que não deixe Novamente Essas tristezas Fazerem parte Dos vossos corações Melhores conhecimentos Cuide da segurança Do lar Espiritual E material Além das velas Acesas No congá Os amuletos Já ensinados A cada filho A prece Matutina E vespertina No lar Nos quadrantes De Nossa Senhora Aqueles que confiem No fluídico Medicamentoso Depositado Nas águas Para que estes Possam manter Os corpos Equilibrados E em paz E o mais importante A renovação Da fé A metamorfose Que cada um Deve ter Na sua própria Reforma íntima Não deixando Que as sombras Ali adentro Tumultuando E desequilibrando Seja lá quem for Cuidando dos jovens Cuidando das crianças Se importando O que é o mais sagrado A vossa família O mal só se aproxima O mal só tem força Se o filho ali Unir-se a ele Não discuta Não briga Em vez de perder tempo Com isto Faça uma prece Cuida de quem precisa Para que essas energias Não venha Não venha lhe sabotar Não venha lhe Trazer Desequilíbrios Mantenha a Bíblia Do nosso Senhor Aberta E no Evangelho No lar Eleve Projete Sobre o seu lar Uma luz Edificadora Uma luz Amiga Para que os bons Espíritos Quando ali Projetar essa prece Posso encontrar Esse rastro de luz Tão importante E tão valiosa Que irá fazer Cada filho Fortificar-se E em paz Permanecer Mesmo quando O homem Tiver perdido Tu estará Tranquilo Porque sentirá Dos vossos lados A presença Dos bons Espíritos De Deus Mas aquele Que na Sintonia Das sombras Permanecer E estiver Estará Estará Conduzido A sombras Ao medo Ao desequilíbrio Está na hora Dos homens Se mostrarem Que estão prontos Está na hora De os filhos Comprovarem Exatamente Que durante Todo esse tempo E todas as Encarnações De cada um Poderão Usar A espiritualidade Que estás A ensinar A cada um De vós Todas as Tormentas A cá Foi avisada As doenças A cá Foi avisada Mas também Com notícias Ruins E tristes Foram trazidas As boas Novas Para que pudessem Se curar Se proteger Se elevar Mas aqueles Que em vigilantes Se encontram Sempre são Pergo De surpresas Porque E preparados Não estão E alguns Até com Descrédito Obsorvem Enjouve As informações Querendo Fazer Como Tomé Sem Acreditar Em Sem fé Continuam Ali A caminhar Sem observar As periferias Continuam A caminhar Achando Que é muito Mais inteligente Sábio Do que nós Espíritos Que estamos Desencarnados Há muito Tempo E vimos Aqui A oportunidade Trazida Por Nossa Senhora Para exercitar A misericórdia Mais uma Provação De que Nosso Senhor E Nossa Senhora Jamais Deixará Um filho Perdido Desamparado A própria Sorte Para que Esse Se perca Mas que Esse sim Possa Cumprir A vossa Missão Espiritual Acreditem O melhor Remédio Hoje É a fé A melhor Forma De tu Se aproximar De Deus É a Vossa Sinceridade No vosso Coração Só assim Encontraremos Habilidades E condições De poder Ajudar A cada Filho Independentemente Das situações Que lhe trouxe Até cá Sofrimento Da saúde Falta De dinheirinhos Ou até Mesmo A falta De fé Que muitos Se encontram O mais Importante É acreditar Da superação De cada um E que cada um Possa Daqui Por diante Colocar em Prática Todo esse Conhecimento Que é Trazido A cada Irmão E a cada Filho Para que Estes Possam Combater Com bom Combate Sem medo E acreditar Que só A luz De nosso Senhor É a Chave Entendam Que a caridade É o único Lenitivo Capaz De aproximar Aqueles Perdidos A luz De nosso Senhor Lembrando Sempre Que a Casa De nossa Senhora Não vai Se fechar E jamais Fechará Porque a Obra Que é Fundamentada Na rocha Na luz Do Cristo Jamais Se perde Por mais Que o Homem Esteja Amedrontado Jamais Uma obra De Deus Se perde Portanto Filhos Acreditem Tenham Fé Dias De luz Virão Dias De abonança Também Mas Para que Tudo Isso Se Concretize É Importante Todos Vós Estarem Juntos Na fé No sentimento No sentimento E no mais Importante De que o Brasil Irá cumprir A vossa missão Aliás O Brasil Está cumprindo A missão De ser o coração Do mundo E a pátria E a pátria do evangelho Lembrando sempre Que todos Vós Encarnados E desencarnados Temos o compromisso Com o Brasil Por isso Meus irmãos Estão Acá Por isso Que as portas Continuam Abertas Para que Saibam Que aqui É a casa De Nossa Senhora A padroeira Do Brasil A mãe De Nosso Senhor Quem caminha Com esta Jamais Órfão Fica Jamais Sozinho Permanece Porque a luz É o lenitivo Mais forte Para afastar As trevas E a escuridão Que ainda Teimam Nos corações Dos homens Que a paz De Deus Do Cristo E Nossa Senhora Da Conceição Sempre proteja Todos Vais Agradecidos Graças a Deus Graças a Deus Sabe Tudo que vamos fazer Precisamos Está pronto Precisamos Nos aprontar Para fazer qualquer coisa Não é Ué Se eu for sair de casa Eu preciso me aprontar Não é isso Se eu for fazer Uma atividade Eu preciso me aprontar Se eu for Jogar bola Eu preciso me aprontar Todas as atividades Que você Vai fazer Você precisa estar pronto Para realizá-la Não é diferente Na sua vida Quando você quer Alguma coisa Não é diferente Nas propostas Que você deseja Para a sua vida Você precisa se aprontar Então muitas vezes Nós pedimos a Deus Senhor Eu quero isso Então o que Deus Vai fazer Nos dar oportunidade De pronto estarmos Para ter aquilo Que desejamos Então pensa O que você pede A Deus Você pede Melhoras financeiras Você pede Melhoras na saúde Você pede Melhoras no relacionamento Familiar Você pede Melhoras no seu Relacionamento Amoroso Para que você tenha Avalie se você Está pronto Você está Preparado Para ter O que é de melhor Se não tiver Tenha certeza Que a bondade A providência divina Irá te conceder Condições De se preparar Ou de se aprontar Eu sempre digo aqui Querer A saúde Todos nós queremos Quando perdemos Já começa por aí Querer a saúde Todos nós queremos Quando perdemos Mas e quando temos a saúde Trabalhamos para mantê-la É fundamental Que investamos Na prevenção Porque ficar doente É caro Traz um prejuízo Grande A vida Uma perda E prejuízos financeiros Também Uma perda De tempo Um tempo precioso Que teríamos que dedicar A busca Pela saúde Perdida E esse tempo Poderia ter Pode ser Usado Ou poderia ser Usado Para conquistas Maiores Então investir Na prevenção É fundamental Aí esses espíritos Vêm a nós E nos ensina De forma Simples Como manter a saúde Há mais de 10 anos Nosso irmão Bezerra de Menezes Ministra um composto fluídico Medicamentoso Com esse propósito Há quanto tempo Mais Olha Se eu não estiver Enganado Mais de 5 anos Os espíritos Os espíritos nos apresentaram Os coloides De prata Cobre Zinco E ouro Estas águas Que é Complimento Que é Perdão Suplimento Suplimento alimentar De prata Zinco Zinco Cobre E ouro Fortalece o campo imunológico Para que A doença Não se manifeste No nosso corpo Para que o nosso corpo esteja forte No intuito de Proporcionar a cada um Condições de Viver Saudável Conquistando cada vez mais De fato Aproveitando A vida Invista na prevenção Não espere Adoecer E se Está Se está Doente Vamos trabalhar Vamos trabalhar Para a recuperação Começando com Mudanças De hábito Principalmente No campo Alimentar E no campo Emocional Não se Deixe Abater Abalar Não caia Nas provocações Seja rigoroso Ou rigorosa Na sua alimentação Prefira Mil vezes Descascar Do que Desembrulhar Que significa Ir à feira Descascar Os alimentos Que vêm Da natureza Do que Desembrulhar Os alimentos Que vêm Da indústria Passou Pela indústria Ali tem Produtos Químicos Para manter Aquele produto Por mais tempo Para te proporcionar Comodidade Não é isso? Um biscoito Um Enfim Tudo que está Na indústria Tem ali Sim Eu não estou contra A tecnologia Mas de fato Tudo que está Na indústria Tem produtos Químicos Sim É só olhar Olha sua composição Leia E você verá Então prefira Descascar Do que Desembrulhar Sala de Concentração Vamos aprender Vibrações Dos médiums Esse é um dos temas Abordados Postura Do médium Boa Vibração Presta atenção Sala de Concentração Intercâmbio Mediúnico Para a gente Adentrar a vibração Dos espíritos É preciso Que o nosso coração Esteja em paz É necessário Uma sala De concentração Para a preparação Dos trabalhadores Que vão formalizar Essa comunicação Espiritual Nos médiums Que irão falar Aos médiums Que irão escrever Aos que estarão ao lado Fazendo a sustentação Também Para que todos os irmãos Que buscarem Ajuda dos espíritos Consigam Ter um retorno De acordo De acordo A sua necessidade Para que tudo isso Aconteça Aqui dentro Da sala De concentração Os benfeitores Os benfeitores Espirituais Começam A harmonizar Os trabalhadores Primeiramente Aplicando-lhe Espaces Para acalmar Os ânimos Que cada um Traz A fim de que A vibração Dos médiums Possam Começar a equivaler A vibração Dos espíritos Que também Vem se preparar Para criar Essa Sinergia Para que os irmãos Todos Possam ficar bem O fenômeno Se chama De mediunidade Mediação E os espíritos São muito exigentes Para a própria Segurança Do médium A postura Que ele toma E diante Das palavras Que recebemos Do nosso irmão Adolfo Schultz Na última Sexta-feira Muito nós vimos Que temos Que melhorar Sobre a nossa vida E tudo o que fazemos Dela Para não criar Vibrações ruins Para nós mesmos No dia a dia A mediunidade Ela vai Apontando em cada um Uma direção A seguir Por isso que Todos os trabalhadores São ensinados Sobre a caridade Sobre os estudos Sobre suas condutas Sobre a sinceridade Dos seus corações Para que se crie Uma base segura Para o trabalho Que vai acontecer A todos os irmãos Que Adentram o ambiente É importante Que saibam A importância Da vibração De cada um E do silêncio De cada um Enquanto aguardam A sua vez A orientação Para que todos Cheguem Ou permaneçam Pelo menos Quarenta minutos Antes de serem Atendidos Primeiro porque Quarenta é um número Profético É um número Bíblico E esse tempo É o tempo Que os espíritos Têm Para poder cuidar De cada um Até que cada um Esteja pronto Para receber Orientação Normalmente Quem está Com muita pressa Às vezes Pede Para passar Na frente Já está Com a cabeça No outro plano Em outras coisas O corpo Vai passar Mas a mente Pouco Vai absorver Normalmente Se agravam Os problemas Que cada um Tem Por causa Da pressa Que se tem Em passar E sair E tentar Resolver Os problemas Que está Tendo É imprescindível Que a boa vibração Seja permanente Até mesmo Depois que cada um Passar Evitar Conversações Distrações Risadas Pois até mesmo Quando os irmãos São orientados A que desliguem Os seus celulares É justamente Para tirar Todo e qualquer Tipo de preocupação Que possa Aparecer Se acaso Os irmãos Estiverem Aguardando Ou não Aguardando Receberem Alguma coisa Que vão Lhes tirar Da concentração Que os Benfeitores O fazem Para cada um É importante Que quando Se Ou antes De se desligar Já avise Quem tem Que avisar Que você Vai ficar Um tempo Incomunicável Aí quando Você passa Pelo atendimento Tudo certo Só é preciso Sempre respeitar Quem Vem logo Atrás Os espíritos De Deus Observam Todas essas Coisas A forma Com que a gente Trata os outros A forma Que a gente Gostaria De ser tratado Então Às vezes Parece que Os espíritos Não estão Nos atendendo Mas é porque Às vezes Nós estamos Tão perdidos Nas coisas Que nós Criamos Para a nossa Vida Que nós Nem prestamos Atenção Ao que os Espíritos Estão tentando Nos ensinar Para que a gente Consiga Ficar bem Do mesmo jeito É solicitado Aos médiums E a toda A equipe De trabalho Da mesma Forma Como é orientado A cada um Ao trabalho Que cada um Vai fazer Que os espíritos Nos pedem É que sejamos Sinceros Verdadeiros Porque eles Nunca pediram Ou pedirão Que alguém Faça alguma Coisa Para eles Ao contrário Eles sempre falam Que tudo Que nós vamos Fazer É para nós É importante Que todos Os irmãos Cuidem Das vibrações Que sentem Para evitar Transtornos Evitar Problemas Mais para frente Que assim seja Sala de concentração Intercâmbio Mediúnico Graças a Deus Graças a Deus Todos os dias Nós estamos aqui Interagindo com a espiritualidade Sabe esse programa Despretencioso Ele estimula em você A força espiritual Que você tem Que muitas vezes Fica Aquivada Guardada Ou até mesmo Ela fica Prisioneira Aprisionada Em você Aí vem um programa Como esse Fala de fé Fala de espiritualidade Te apresenta Um quadro Como esse Falando de Mediunidade Aí você vai o que? Se familiarizando Entendendo que você É o poder máximo Da sua vida E que se você Quer alguma mudança Tem que partir Desse poder É esse poder Que irá transformar E te vai levar A vitória De fato Porém É necessário Compreender Que a responsabilidade Por tudo Está em nossas mãos Quem tem poder Tem responsabilidade E se Deus Nos deu O poder De viver A responsabilidade Pela vida Também nos pertence É importante Não perder tempo Na reclamação E usar Desse mesmo tempo Desse mesmo tempo Para a ação Agir Tomar atitude Que o seu Que a sua segunda-feira E a sua semana Seja de muita Atitude Muita ação É o desejo Desse amigo Se você me permite Considerar Amigo de verdade Tá bom? Ó, fortíssimo abraço Vamos espiritualizar A humanidade O convite está feito De forma simples Propague Esta Esse programa Dê like Vamos lá Vamos Apresentar A todos Que conhecemos Essa espiritualidade Amanhã estarei de volta Fala Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Música 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 Música